Fala guerreiros! Pessoal, é o seguinte, um recado muito importante aqui pra vocês. O vídeo que saiu ontem no canal, às 18h20, esse vídeo saiu fora do ar, caiu. E tô repostando ele agora, novamente, agora. E eu peço pra quem assistiu, dá uma atenção aí, assiste ele novamente aí pra poder ajudar o canal. Quem puder compartilhar esse vídeo aí, eu agradeço do fundo do meu coração. Eu sei que vocês vão me ajudar. Quem puder deixar o like, quem puder deixar um comentário, ajuda muito no vídeo. Então, eu agradeço do fundo do coração. O vídeo acabou caindo, mas tô repostando ele aqui, novamente. E é o seguinte, a segunda parte desse vídeo, pra quem assistiu ou pra quem vai assistir agora, pra quem já assistiu, por favor, assista novamente aí pra ajudar. Mas a segunda parte vai sair hoje, às 18h20, fechou? Então, confere esse vídeo aí, porque o vídeo foi aterrorizante o que aconteceu. Essa investigação foi uma das investigações mais bizarras que eu fiz até hoje. O negócio foi feito, galera. Então, confere aí. E hoje, às 18h20, tem a segunda parte dessa investigação. E o negócio foi feito também. Então, conto com vocês aí, ó, pela ajuda. Beleza? Obrigado do fundo do coração. Não esqueça, que eu amo vocês e é nóis, galera. Cara do céu. Mano. Olha essas árvores, mano. Árvores? Olha esse estúmulo, véi. Descensa. É, descensa. É, mano. É, mano. Um rosa e um azul. Devia ser dois irmãozinhos. Esse cemiteiro aqui é muito cabreiro, né, cara? Demais, mano. Viado do céu. O quê? Eu vi alguma coisa ali parado me olhando, mano. Perto daquele túmulo. Tá louco? Tô falando. Oi. Oi. Vem aqui no cruzeiro Fala guerreiros, Thiago na área trazendo Para vocês mais uma história de terror Galera, hoje estamos aqui para mais investigação Sobre natural E hoje estamos aqui em um cemitério para poder fazer Uma investigação, e hoje está eu e o Hélio Beleza Escutou? Escutei Viada, torneira Que porra mano? Mano do céu Será que estou roucando? Você está de brincadeira Cara do céu Sai de brincadeira que os torneiros abriram sozinhos Cara do céu Pessoal, estamos aqui em um cemitério Cemitério judaico Ele é de judeu e de alemão Você escutou né? Escutei mano Ó Cara do céu Ele é de judeu e de alemão pessoal Aqui só enterrado alemão e judeu Tem uma parte Você escutou? Esse barulho está né mano Ó Foi isso cara É É É É É É É É É Cara do céu Boa Ó Olha Eu... Sedei o Eto. Mano... Qual foi essa? Não sei. Você é louco? Cara do céu! O que foi isso? O que foi isso, mano? Ó Mano, será que tem alguma coisa que você está se sentindo incomodado aqui? Não sei, velho Pessoal, e a gente veio aqui para fazer uma investigação Epa O que? Acendeu, cara? Você escutou? O que? Você escutou? Escutei Quem é você? Você pode aparecer? Você pode aparecer? Pessoal, esse cemiteiro aqui, que eu estava explicando, ele é um cemiteiro judaico e alemão Só pessoa judaica e alemão que é enterrado nesse local E é um cemiteiro muito antigo Tem túmulos aqui que a gente pode ver que é muito antigo, não é? É antigo demais, mano Toda hora que vai falar Toda hora, mano Onde veio? Tiago, será que está vindo do cemiteiro judaico lá? Vamos dar uma olhada Porque o pessoal, o cemiteiro é separado, né Tiago? É separado Os alemão e o judaico são dois cemiteiros juntos Só que é separado por uma mureta A gente vai mostrar para vocês, Anê Foi uma árvore, não foi? Foi um mato Não sei se foi árvore ou se fosse esse mato aí Olha por aqui, vai por aqui Foi aqui atrás, mano O Hélito Ué Lembra aquela vez que a gente foi lá na casa da viúva? Que a gente achou uma plaquinha dessa, mano Da viúva? Ah, lembro, mano Lembra? Lembro A gente achou uma plaquinha dessa Que ela tinha matado os três maridos dela Perpétua Falei para você que aquele era de cemiteiro, cara Eita O que? Olha isso aqui, velho Você sabe quando é perpétua É porque nunca mais é aberta, né? Não, não sabia, não Quando é perpétua Tem dois tipos de túmulos, se não me engano Perpétua E o outro tipo Quando é perpétua Isso aqui nunca mais é aberto Para tirar os restos mortais Só que eu nunca vi um negócio reservado, não Reservado Ou aqui não está enterrado Entendeu? A pessoa comprou os dois túmulos Só que só está um enterrado aqui Estranho, mano Piado aqui, mano Reservado, credo, mano Quem compra um túmulo antes de morrer Então Foi isso, mano Mano, levei um tapa na mão, mano Tá louco, Thiago? Tô falando pra você Mano, vamos sair daqui Calma, calma Mano, levei um tapa na mão Aqui o outro túmulo, ó Aqui é o do judeu, né? Do judeu Olha lá a casinha do judeu É a capela deles, né? É a capela, mano É a capela, ó Ó, o que está escrito ali? Co... 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 Não dá... Não dá... Não dá... Não dá... Co... Acabode Co... 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 Acabode Será que o corpo era sepultado aí dentro, mano? Não sei Cara, eu acho que aqui talvez eles... Não sei, cara Se talvez... Velava, né? Tipo um prever, assim Onde a família despedia, né? Antes de entrar, eu acho Mano, que babu esquisito Escuta Escuta Tô ouvindo Você tá ouvindo? Aham Olha isso, mano Tá vindo de lá, ó Tá Você tá ouvindo de lá, assim, ó Pra aquelas bandas Ó Aí, pá Tá ouvindo? Tô Oi Tem um túmulo lá com pressa de bruxa, mano O que tem? Olha lá, ó Aquelas flores em cima Olha aqui, mano Ó, você tá escutando? Tô Alguém comiu uma armita aqui, cara Ô, Thiago Ah? Olha esse túmulo aí Tá aberto, mano? Ó, ele tá ficando mais perto Porra essa Tiago Tiago O que? Tá vindo daqui de dentro Que porra é essa, mano? Tá dentro do túmulo? Tá vindo aí de dentro Seu Aqui Que vas Que jaz Você escutou? Tô escutando O que que é isso? Não sei, mano Piado do céu Tá vindo daqui de dentro, mano Meu Deus do céu, cara Nós estamos Nós estamos . Grit! Grit! O Ed, abre mano! Vamos calma! O Ed, você viu aqui? Que porra é essa mano? Você viu o que porra é essa véi? Você viu aqui? Vi mano, vi! Vamos embora aqui mano! Vamos embora daqui véi! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Tira logo véi! Tu não abriu! Aqui! Ó! Vamos lá não! Vamos lá! Aqui! Aqui! Vamos lá no céu! Meu coração tá lá não mano! Meu coração tá disparado véi! Vamos lá! Vamos lá! Nossa senhora véi! Meu coração já pela boca! Respira mano! Tenta a respirar! Vamos lá! Mano! Cara do céu! Coloca uma oque que você vê no meu coração! Mano! Mano! Cara do céu! Tá disparado! Tá disparado! Tá disparado meu coração cara! Não! Não vou entrar aí não mano! Vamos lá ver o que é aquilo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu mano! Ai meu Deus! Eu vi alguma coisa lá! Vai! Vai! Tchau que tá aberto mano! Ai! Você tá vendo? Você tá vendo? Tá porra! Tá porra! Olha lá! Tá saindo! Não! 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 Teve! Você tá vendo aquilo mano! Vem embora daqui Tiago! Não! Vamos ver mano! Não mano! Tem alguma coisa lá dentro! Eu não vou lá! Vim comigo! Vem mano.. Vem! Tem ver aí! Vem! Vamo ver! Tem coisa aí velho! Mas tem coisa ai Ah mano Obrigado do céu Não tem nada Escutou Não mano chega Thiago vamos embora Vamos tentar uma comunicação Vamos subir esse box mano Vamos tentar uma comunicação mano Não